Música Enquanto estiver distante de sua essência, mais confusão mental viverá. Mas quando se aproximar e for capaz de tocá-la, viverá a plenitude. Olá, estamos de volta. O líder Piauí aqui com a Priscila, empresária. E eu fiz uma pergunta para ela antes da gente ir para o intervalo. Você percorreu um caminho, trilhou um caminho e hoje você tem sucesso na sua vida profissional, também na sua vida pessoal. Teve algum momento que você pensou em desistir, Priscila? Tive alguns momentos difíceis. O comércio é bem complexo. E chega aquele momento que eu disse, poxa, não era o momento ainda de eu estar aqui. Se meu pai estivesse ao meu lado, ele estaria me apoiando, me ensinando. E eu não teria errado. Não teria perdido tanto. E isso, às vezes, faz com que a gente balance. Sim. Mas sempre vem uma alma bondosa, algum conselheiro do lado e sempre diz. Ele diz, olha, o pior é que a gente já passou, que foi a perca do patriarca. Hoje a gente já tem um caminho trilhado, já tem uma coisa mais sólida. Então, perder a gente já perdeu. O que a gente está perdendo agora são apenas deslizes pela falta de experiência, que isso é normal. Você tem que dar uma face e dar outra se você errar de novo. E acaba sendo um aprendizado, né? E é grande experiência. É um grande aprendizado que faz com que a gente, às vezes, erre a mesma coisa, mas muitas vezes não. Repense melhor e age de outras formas. Então, desisti, tive várias situações realmente, mesmo, grandes. Mas que em nenhum momento a gente realmente pensou nisso, porque sabemos que era uma experiência que a gente ia saber superar, ia saber reverter. E que muita gente estava envolvida. Não era só eu, Priscila. Você tinha muitas outras pessoas te apoiando. Com certeza. Você consegue perceber uma característica fundamental aí, nisso que você falou, a resiliência? Verdade. Não é? Hoje, uma característica tão necessária no mundo de hoje, a resiliência, que é você lidar com as adversidades, os problemas, e conseguir voltar para o seu estado natural e conseguir seguir o caminho. Conseguiu. E isso, durante esse período, talvez tenha sido o que mais te ajudou. Foi essa sua capacidade de resiliência que eu estou vendo. Verdade. E você acha que você adquiriu essa capacidade de resiliência com quem? Você teve algum modelo? Com ele mesmo. O seu pai. Porque, como eu falei, o comércio por ser complexo, ele passa por várias fases, até durante um ano. Então, como ele já compartilhava, e eu sou a filha mais velha, eu sempre observei os momentos. Ele sempre chegava e conversava do momento que estava acontecendo. Desde quando criança, eu disse, ó, filha, nesses meses agora a gente não vai poder passear, a gente não vai poder comprar esse brinquedo, esse ano não vai dar para ter seu aniversário. Então, desde o começo, a gente já foi aprendendo, preparada para situações adversas. Então, é como hoje eu crio minha filha e a gente já começa a mostrar que existem momentos que dá e existem momentos que não dá. E aí, com o tempo, ele foi estigando mais a conversa, porque ele já estava querendo escutar de mim qual seria a minha opinião. Diz, filha... Uma jovem, de 15 anos... Uma jovem, que eu não tinha experiência de nada. Diz, filha, sim, a gente está com um colaborador que eu tenho tanta confiança, mas ele me decepcionou. O que você acha? Será que eu invisto novamente nele? Ou a gente deixa ele de lado? Ele me perguntava isso. Eu disse, pai, mas por que você me pergunta? Você que tem experiência. Sim, filha, mas você pode me dar uma ideia. Olha, ele já tinha uma visão, já te preparando para assumir talvez o futuro. E aí eu digo que tudo isso foi preparação. Sem ele mesmo perceber, que eu acho que nem ele acreditava que eu teria toda essa capacidade para chegar onde a gente chegou. E, obviamente, naquela época você era uma jovem. Sim, com certeza. E você deixou de fazer algumas coisas que você gostaria de ter feito. Com certeza. O que que te trouxe de resultado isso? Você deixar de fazer o que uma jovem da sua idade normalmente busca e estar dentro de uma empresa, à frente de vários colaboradores. Isso te traz alguma nostalgia, alguma saudade, alguma coisa que ficou para trás? Assim, eu sempre digo que eu aproveitei todas as fases da minha vida. Claro que quando a gente assume uma responsabilidade muito grande, acaba que a gente começa a deixar de fazer prazeres. Mas não que o nosso trabalho não seja o meu maior prazer. O prazer hoje. E por estar em companhias de pessoas assim, do meu esposo, de pessoas conselheiras, amigas de muitos anos, eu não senti tanta necessidade. Senti assim, poxa, hoje eu poderia ter ido para a festa, mas eu tenho que amanhã acordar cedo. Enfim, é a obrigação. Eu tinha aquele momento, sabendo que eu tinha essa obrigação, era a obrigação minha. Mas mais ainda, a minha obrigação com todo mundo que estava ali, confiando em mim. Os seus colaboradores estavam confiando em você e sua família também, né? Todo mundo confiando em mim. Então, assim, os prazeres foram deixados de lado, mas outros prazeres foram substituídos. Foram aparecendo. Que foram aparecendo os resultados, as pessoas que a gente conversava dentro da empresa. São tudo isso. São prazeres que foram substituídos. Eu digo assim, que eu amadureci muito rápido. Eu tive que sair meio da menina, adolescente, para ir logo ser mulher. Não tive aquela... Uma ruptura ali no meio de uma fase. Isso. Não tive esse período, né? De cada coisa no seu lugar. Mas, enfim, eu sempre digo que é uma oportunidade. E a oportunidade, ela veio, né? Eu abracei com todo mundo e, graças a Deus, deu certo. Mesmo com as dificuldades que aconteceram, o fato de a gente, por muita vez, querer desistir. Mas isso tudo são situações que é necessário. Porque nunca a gente pode se acostumar do jeito que está. Sem dúvida. Então, a gente tem que procurar, às vezes, realmente as dificuldades para a gente crescer. Eu estou diante, de frente de uma líder. Essa líder, a Priscila, enquanto líder. Você acha que já foi forjada lá desde a infância? Você consegue lembrar a sua infância? Como é que você era? Você já era uma líder? Você já liderava grupos de amigos? Como é que era isso? Eu, quando criança, eu era muito tímida. Não tinha essa questão do falar em público. Aquele trabalho da escola, eu meio que tentava fugir disso. Mas, por falta dos 10 anos, eu comecei a desabrochar, realmente. Comecei a procurar... Uns 10 anos, o que te fez esse desabrochar, então? Foi bem a minha saída do Maranhão, no interior onde eu morava, para vir para o Piauí. Porque, quando eu vim para cá, eu vim e tive que morar na casa de família. Meus padrinhos eram minha família, eram meu pai e minha mãe também. Mas, não é a sua casa, seu lar. Sem dúvida. Então, você começa a ver que você tem uma responsabilidade. No seu pai, sua mãe não está perto. Então, você começa a ter responsabilidade de acordar cedo, de você mesmo saber que você está aqui para estudar. E isso fez com que eu começasse a me destacar na escola. Por mais que eu fosse uma aluna que tivesse dificuldade, por ter vindo um ensinamento muito precário que eu tinha no Maranhão. Mas, eu comecei a me destacar pelo meu esforço. Eu não era aquela que tirava o 10, mas era aquela mais esforçada. Que buscava tirar o 10. Que buscava tirar o 10. Então, todo mundo queria estar perto de mim. Eu disse, não, Priscila, eu sei o que você fez. Como é nos dar o toque? Então, eu comecei a saber que as pessoas confiavam em mim. E eu disse, poxa, eu acho que eu posso. E eu comecei a falar mais nos trabalhos, a começar a me destacar na escola. E isso me fez, por mais que eu não era a 10, mas eu era esforçada. E todo mundo confiava em mim. Então, eu acabava sendo a líder. Esse teu exemplo é muito interessante, Priscila. Porque tem muita gente que acredita que um líder já nasce com esse dom, com esse talento de ser líder. E você prova, com esse seu exemplo, que você foi se desenvolvendo enquanto líder. Você mesmo falou que era uma pessoa tímida. Sim, sim. Não conseguia falar em público. Com certeza. Se sentia meio que envergonhada. Mas foi desenvolvendo essas características. Isso é importante. As pessoas entenderem que você pode, sim, se desenvolver enquanto líder. Foi isso que você fez. Basta você querer. Basta você querer. Verdade. E os sonhos? Como é que você lida com essa questão dos seus sonhos? Sonhos de infância foram todos alcançados, realizados? Ah, meu pai e minha mãe em nenhum momento deixaram o sonho frustrado. Eu tive meu sonho de uma festa de 15 anos. Ele fez a festa com o maior prazer de mostrar para os amigos que a filha dele estava completando 15 anos. Tive todas as oportunidades de estudar na melhor escola daqui do Piauí. De ter uma vida tranquila. De ter uma vida tranquila, confortável. De ter o que eu queria na hora que eu pudesse. Que meu pai chegava assim. Conquiste isso. Se você quer isso, então conquiste. Então, nunca eu deixava de ter o que eu queria. Mas eu precisava conquistar cada uma delas. Mas isso tudo foram sonhos. Tive meu namoro de muitos longos anos. Casei. Tive minha filha. Já estou aqui aguardando o segundo. Mais um está vindo. Parabéns. São dificuldades que eu passei com meu pai. Mas, em compensação, muitas alegrias vivi. Isso diz Roberto Carlos. Muitas alegrias eu vivi. E estou vivendo. E acredito que vou ter muitas alegrias. Muitos sonhos. De estar com a família completa. Com a empresa a qual eu sempre sonhei. Porque a empresa nunca está perfeita como a gente sonha. Você tem que estar sempre melhorando. E a questão é sempre estar aliando o lado profissional com o pessoal. Para que a gente consiga ter uma vida cada vez melhor. É saber que com o tempo você consegue selecionar. Apostar em algumas outras pessoas. Distribuir suas atividades. E não necessariamente estar todo mundo junto. Como hoje. A empresa da minha família se tornou tão grande. Na qual eu sozinha não tinha mais capacidade. Então, eu cheguei e disse. Mamãe, vou investir na Criari. Que ela já está crescendo. A minha outra irmã. Que era nova. Ela já está com uma empresa para ela. Uma das empresas. E está investindo em outra região do Maranhão. Minha mãe ficou com outra região. Então, assim. A gente meio que distribuiu. Pela necessidade de qualidade de vida de cada um de nós. Sim. E hoje eu foco no nosso Piauí. Que é onde eu nasci. Onde eu não vivi minha infância. Mas passei minha adolescência. Minha juventude. Minha vida de casamento. E tudo aqui no Piauí. Então, sou piauiense nata mesmo. Justamente porque eu acredito que nós temos muito a dar. O nosso Piauí ainda tem muito, muito, muitas oportunidades. Basta a gente, nós, piauiense. Porque é até hilário eu contar uma história dessa. De falar de um piauiense para a gente investir no nosso Piauí. Se o meu pai era cearense. Ele veio do Ceará. Investiu no Maranhão, no Piauí. E como diz aquela história, cearense, cearense dá certo em todo lugar e cresce e tal. Então, eu disse, não, eu tenho que mudar a história. Eu tenho o sangue de cearense, mas eu sou piauiense. Piauiense. E é incrível quando você fala do Piauí que o olhinho brilha. A gente percebe claramente esse orgulho, essa sua alegria de ser piauiense. Isso é muito bonito. É, eu consigo. E esse é o nosso objetivo. É mostrar para os nossos telespectadores que aqui no Piauí tem gente sim. Que pode ser referência de sucesso, que pode inspirar outras pessoas a buscarem também o sucesso. Histórias como a sua. Histórias de tantas outras que a gente já contou aqui no Líder Piauí. Nós temos essa missão aqui, Priscila. Mostrar para o nosso piauiense, para o público piauiense que podemos sim buscar referências aqui no Piauí. Eu acho fantástico isso. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com você. Eu que agradeço a nossa oportunidade. É saber que você vai coletar pessoas dos mais diferentes segmentos, das simplicidades, das mais elevadas, para que a gente passe conhecimento para todo mundo, que todo mundo tenha oportunidade. Eu acho que com muito trabalho, com conhecimento também, busca de conhecimento, esforço, eu acho que a gente consegue sim estar dentro do nosso Piauí, se estabilizar tranquilamente. Agora depende muito da gente querer. Sem dúvida. A gente quer. É isso mesmo. E o piauiense, valorizar o piauiense. Justamente. É isso que precisamos. É isso que precisamos. O piauiense, valorizar o piauiense. Justamente. Obrigado, Priscila. Eu quero, para encerrar aqui, o nosso bate-papo está muito interessante. Muita coisa. Eu aprendi muito com você, com a tua história. Quero te presentear com o livro, a qual eu sou um dos coautores, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Aqui tem um artigo meu, onde eu mostro algumas estratégias emocionais, para que você possa utilizar no seu dia a dia e ter resultados ainda melhores na sua vida. Obrigada. Obrigado pela tua participação aqui com a gente. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Prazer é nosso. Estamos sem participação. Estamos chegando ao final do nosso programa Líder Piauí, desse domingo. Quero agradecer muito a sua companhia e desejar a você um ótimo domingo. E continue nos acompanhando pelas redes sociais, através da nossa fanpage, que é Líder Piauí Oficial. Continue nos acompanhando e até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí. Líder Piauí. Líder Piauí. Líder Piauí. Transcrição e Legendas Pedro Negri